Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social Notícias. Morre Sonishiba, astro de Kill Bill, das artes marciais japonesas e de vários filmes aos 82 anos de idade. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Ploco Social Notícias começando. Oi gente, Sonishiba, astro japonês de filmes de artes marciais, que ficou famoso no ocidente e em todo o mundo por Kill Bill Vol. 1, morreu por complicações causadas pela Covid-19 aos 82 anos de idade, nesta quinta-feira 19. Sadaho Moeda era o nome verdadeiro do ator que nasceu no Japão em 1939. Por lá, primeiro atuou com o nome artístico de Shinichi Shiba, com o qual atuou em filmes como Bodigador Kiba, de 1973, seu primeiro filme no gênero de artes marciais. Graças a uma versão dublada do filme Jiki Sotsuken, de 1974, ficou conhecido pelo público americano Foi o fundador da distribuidora americana New Line Cinema, Robert Shane Quem completou seu nome artístico como Sony, que durou até hoje Com centenas de créditos no cinema e na TV, Shiva foi homenageado por Quentin Tarantino em Kill Bill, volume 1, de 2003 No filme, ele foi escalado para interpretar o artesão de espada Hattori Hanzo, uma referência a sua personagem na série Keish no Gudon. Apaixonado por artes marciais, o ator tinha algumas faixas pretas em Karaten, Kenpo, Judô, Kendo e algumas outras variações de artes marciais japonesas. Então curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal, bloco social notícias.